Saiu a adrenalina, geral com sangue quente Sai da frente que lá vem o dompão Nossa profissão é profissão perigoso Não tô nessa sozinho, tem vários comigo Quem não for virar louca, não pode colar nem bem Se achar pra esquerda, não vai ter que ir nós também Nossa profissão é profissão perigoso Não tô nessa sozinho, tem vários comigo Quem não for virar louca, não pode colar nem bem Se achar pra esquerda, não vai ter que ir nós também Vamos, eu conto, você não acredita Foram várias fitas, papo de milhão Entre táticas de correria Vou buscar em cima, nosso piloto era bom E pega essa pia, que vai dar lá na frente Já tem gente da gente esperando o sangue